Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, a polícia militar encontrou um adolescente de 16 anos com 42 pedras de craque e R$ 80,00 em dinheiro. O menor é suspeito de tráfico de drogas e foi conduzido à delegacia de polícia civil com o material apreendido e acompanhado pela mãe. Também em Formiga, o motorista de 34 anos colidiu com outro carro que estava estacionado em uma avenida e capotou. Segundo a polícia militar, ele apresentava sinais de embriaguez. Os dois veículos tiveram danos materiais e o responsável pelo acidente sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e o veículo ficou retido no pátio credenciado. Na BR-354, em Arcos, uma batida entre um carro e uma carreta deixou quatro pessoas feridas. O carro capotou como consequência do acidente. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista da carreta, de 32 anos, contou que dirigia sentido Iguatama quando viu que o carro tentou uma ultrapassagem. Durante a manobra, outro veículo apareceu na direção oposta e, para evitar bater de frente, o motorista do carro tentou voltar para a pista de origem e bateu na lateral da carreta. Após a batida, o carro ainda colidiu em uma defesa metálica e capotou. Segundo o SAMU, um adolescente de 15 anos estava inconsciente com trauma torácico, lesão no rosto e cortes nas pernas. Ele foi imobilizado e encaminhado para o Hospital São José, em Arcos, sendo transferido para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga. Já o Corpo de Bombeiros fez o atendimento de uma criança de seis anos que estava consciente com escoriações e traumatismo crânioencefálico. Os bombeiros também atenderam um idoso de 75 anos e uma idosa de 66 anos, que estavam conscientes e com escoriações. Eles e a criança foram encaminhados para o Hospital São José, em Arcos. Em Capitólio, dois motoristas foram multados e tiveram suas habilitações recolhidas por embriaguez ao volante. A Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo na rodovia AMG-2405, que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, que foi confirmada pelo teste do bafômetro. Já na AMG-050, a equipe abordou o segundo veículo, onde o motorista também estava bêbado. Os dois motoristas ainda responderão na Justiça pelo crime de trânsito. Indo agora para o sul de Minas, na BR-146, entre Passos e Bom Jesus da Penha, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Passos atendeu um capotamento. No interior do veículo estavam um casal e três crianças pequenas, inclusive uma delas usando cadeirinha. Ninguém se feriu gravemente e todos estavam usando cinto. As vítimas eram moradores da cidade de Nova Resende. E em Nova Resende, um idoso de 74 anos morreu depois de ter sido atacado por um enxame de abelhas em sua fazenda. O homem, que foi identificado como Norival Cardoso da Silva, estava internado na Santa Casa de Passos. De acordo com informações, o homem estava tocando gado quando foi atacado pelas abelhas. Ele teria levado mais de mil ferroadas e foi encontrado desacordado por familiares. O idoso foi socorrido pelo SAMU, onde ficou internado na UTI. No hospital, ele sofreu uma parada cardíaca e morreu. Na MG 050, em Alpinópolis, a Polícia Militar Rodoviária, durante a operação de fiscalização, abordou um veículo suspeito e, ao ser realizada a busca no interior do carro, foi encontrado um pino de cocaína. O autor assumiu a posse da droga e alegou ser para seu consumo. Ele foi preso e liberado após assinar um termo de ocorrência. Como o veículo não estava regularizado, foi guinchado para um pátio credenciado. Encerramos o nosso giro com notícia da área de educação. No ano que vem, o ensino médio em tempo integral nas escolas da Rede Estadual Mineira chegará a 407 municípios. Com a expansão, 720 escolas estaduais passarão a disponibilizar o novo ensino médio com mais de 100 mil vagas. Além disso, 299 escolas serão de ensino médio em tempo integral profissional. Ou seja, o estudante poderá concluir o ensino médio regular e um curso técnico ao mesmo tempo. O cadastro dos estudantes interessados já começou. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 30 de novembro, pelo site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br.